Pessoal, esse daqui é um filé mião com presunto parmela e crin. Ele é delicioso pra você fazer na sua ceia de Natal. Simples, fácil e rápido de fazer. Faça a sua encomenda. As nossas encomendas pro Natal vai até dia 22 de dezembro. E pro Ano Novo, as encomendas vão até o dia 29 de dezembro. É o Natal e Ano Novo, Almir Rodrigues!